Shopping Total Brás, aqui é horário de funcionamento Gente, que shopping é esse? Olha que lindo Dá uma olhada Bom, aqui não é loja específica, mas eu tô mostrando o shopping pra vocês Dá uma olhada Olha Olha pra você ver aquilo Que tricô que é aquele lindo Olha Tá vendo? Olha isso Nossa, gente, gente, gente Que lindo Aqui, ó, pop tricô, olha aqui tudo Miga sua louca, que arraso Gostaram? Muito chique, né? Aqui, galera, não pode daquele esquema, né? A gente passa ligeiro, só pra vocês terem noção Que esse shopping, ele é muito lindo Olha isso, gente Que tudo, miga, olha isso Nossa, que lindo, olha aqui Bom, ainda tem moda verão aí, galera Porque nem todo lugar Tá frio no Brasil, né? Você que vende fora de São Paulo pra comprar Bom, mas aí tá tudo aí, ó Quanto que é o casaco, amigo? É Aqui também tem a parte de cima Nós já vamos saindo aqui do shopping A gente tá indo embora Né? O Vini veio comigo E também tem aqui, ó Semi-joia Olha isso Que lindo Aqui dentro do shopping Olha que bacana Olha essa vitrine Muito chique, né? Vini Olha E a moda agora é isso aqui, ó Xadrez Olha que loja, gente Que linda Esse shopping é muito bonito Eu acho muito lindo Olha só Esse inverno vai fazer sucesso O xadrez tá predominante, hein, galera? Olha isso Gostaram? Dê seu joinha Já vou sair aqui, ó Dá uma se aponta Olha aí Gostaram? Que lindo E ali sai, ó Um já HD Bora lá?